Olá pessoal, Destaques da Semana está começando. Hoje novamente direto aqui da minha casa, home office, para trazer, enfim, vou trazer todas as informações, pelo menos as principais informações desta semana. Estou aqui como medida de prevenção ao coronavírus, enfim, mantenho meu trabalho aqui de casa para ficar mais seguro e também para não deixar você aí de casa sem informação. Eu começo falando, claro, sobre essa questão do coronavírus, o que vem sendo feito aqui na cidade e também na região. E atualizando os números, Caçapava do Sul teve dois novos casos suspeitos nesta semana. O primeiro foi na terça-feira, onde um idoso de 67 anos apresentou sintomas da Covid-19 e foi internado no Hospital de Caridade Dr. Victor Lang, onde está em isolamento. A gente tem um barulhinho, às vezes, dos carros passando, mas vamos lá, vamos continuar com as informações. E outro caso suspeito foi de uma mulher de 35 anos. Ela também apresentou sintomas de coronavírus e foi internada no hospital, onde também está em isolamento. Eles passaram por testes, fizeram exames, que foram encaminhados ao LACEM. E segundo a Prefeitura, no início da próxima semana, e na próxima semana devem chegar aí os resultados. No Rio Grande do Sul, pelo menos até sexta-feira, tivemos 15 mortes registradas e também 640 casos confirmados. Claro que esses números vão sendo atualizados com o passar dos dias. E também aqui na cidade, outra notícia importante foi a questão das barreiras sanitárias. Vai ter nas entradas da cidade, pelo menos até domingo, até o domingo de Páscoa. Essas barreiras aí são feitas com equipes da Prefeitura, onde são feitos testes corporais para saber se as pessoas têm febre. Então é uma medida muito importante aí visando a prevenção ao coronavírus. E também mudo de assunto para falar sobre um foragido que foi preso em Caçapava do Sul na última segunda-feira. Trata-se de um indivíduo que estava foragido da justiça. Ele foi capturado na rua 15 de novembro, próximo à Galeria Huberto. De acordo com a ocorrência, os policiais identificaram o homem na Praça da Matriz. Ele tentou fugir, foi até o centro, onde acabou sendo capturado. E também foram registrados, segundo a Brigada Militar, um furto e também um arrombamento a supermercados aqui da cidade. Que coisa, hein? Outras notícias importantes envolvem o tráfico de drogas. Afinal de contas, tivemos várias ocorrências deste tipo aqui na cidade e na região. Uma delas foi na terça-feira, onde a Brigada Militar prendeu o indivíduo em flagrante e encaminhou ao presídio. No local da denúncia foi encontrada uma porção de droga, uma balança de precisão e a quantia de R$ 697. Na quarta-feira, a PRF prendeu três traficantes na BR-153. Eles estavam em Siena e durante a revista foram encontrados três tabletes de crack e R$ 872. Já na tarde de quinta-feira, a Brigada Militar e Polícia Civil de Lavras do Sul prenderam o homem por tráfico de drogas. No local da denúncia foi encontrado crack, que já estava embalado para a venda, mais de R$ 800 e também celulares e depósitos bancários. Antes de encerrar os destaques, previsão do tempo, né minha gente? Final de semana aí deve permanecer com o tempo firme aqui na região. A mínima deve marcar 11 graus e a máxima de 23 graus aqui em Caçapava do Sul. Na segunda-feira deve ter uma possibilidade aí de pancadas de chuva, mas não deve ser em grande volume. E na terça-feira em diante o tempo volta a ficar firme, com um friozinho pelas manhãs, esquentando durante a tarde e depois esfriando ao anoitecer. Tá certo pessoal, esses foram os destaques da semana com apoio dos supermercados Minuano. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau!